Viva meus amigos, eu sei que não é fácil esta história do confinamento para todos nós. Eu tento colaborar em aspectos positivos, tal como ajudar-vos a tentar que tenham algumas iniciativas, principalmente no respeito à cozinha. Eu cá estou, confinado também, não podemos fazer grande coisa, não fico triste, penso positivo, isto vai passar e, olhe, faça o seguimento das minhas receitas, cozinhe para si, para os amigos, para os familiares, passa-se no seu tempo e alimente-se, cuide-se, preferência não saia de casa, continue aí, mas hoje, hoje fica aqui comigo um pouquinho, vamos fazer um coelho acaçador, para quem gosta, vai ser de categoria, guardo para ver, estarei consigo até ao final, siga-lhe minhas receitas, se for caso disso, se gostar, temos na nossa página no Facebook, temos no Youtube, em Receitas do Costinho, pode colocar o seu like na página no Facebook, visualize no Youtube os nossos vídeos até ao fim, e subscreva o nosso vídeo no Youtube, e assim, olhe, todos nós, estaremos bem, continuaremos bem, o resto de um feliz dia para si também, e até a próxima. Olá meus amigos, eu voltei de novo, hoje vou-vos preparar o que é, já tenho aqui um coelho acaçador, já tenho aqui o coelho cortado em pedaços, tem uma lima, um bacon já cortado aos quadradinhos, poupa de tomate, e aqui, já antecipei, já coloquei cebola, alho, 4 folhinhas de louro, um pouco de pimentão, vamos colocar pimenta, sal, quanto baste, para quê? prepararmos a marinada, esta marinada, vai levar vinho tinto, onde vamos colocar este coelho, com as rodelasinhas de lima, não vou usar limão, que o limão, para mim, é menos gostoso, e dá menos sabor que a própria lima, a própria lima dá uma outra qualidade, à nossa alimentação, vou preparar então, a marinada, para que o coelho fique a marinar, pelo menos, de um dia para outro, digamos, em traspas, umas 12 horas, e depois então, proceder ao restante percurso, para obtermos um bom coelho acaçador, o coelho está aqui, já cortado aos pedaços, não muito grande, apenas 800 gramas de coelho, por assim dizer, um coelho não muito grande, e é o suficiente, para nos deliciarmos, depois desta bela receita, aguarde então, para ver o nosso vídeo, até já! Já temos a nossa marinada preparada, de aqui, prontinha, para ficar a marinada, já colocamos então, todos os temperos necessários, a cebola, o alho, as folhas de louro, pimenta, quando baste, colocamos o sal, quando baste também, e as rodelas de lima, como estão a ver, e adicionamos-lhe o vinho tinto, mais um pouquinho, e agora vai ficar a marinar, pelo menos, 12 horinhas, e amanhã está pronto, para ser cozinhado. Depois, o que é que vai acontecer? Vamos no outro tacho à parte, já está aqui também adiantado, colocar o nosso alho, a nossa cebola já cortadinha, uns dentes de alho estão todos cortadinhos, e temos também, mais duas folhas de louro. Adicionamos-lhe um pouco de azeite, para quê? Para fazermos o nosso refogado. Depois do nosso refogado, este coelho vai ser escorrido, e colocado ali, até alhoirar bastante, até ficar bastante loirinho, bastante cozinhado. Se for necessário, então, depois, adicionamos um pouco da nossa marinada. E é, depois, servido como? Você pode optar com uma batatinha cozida, um arroz branco, um puré de batata, que fica muito bom também, ou até só com uma salada, depende do seu gosto, a opção será sua, certamente. Não se esqueça, que aqui no nosso refogado, vamos acrescentar, um tomatinho cortado, aos pedacinhos, muito maduro, e 200 ml de polpa de tomate. Temos aqui, o quê? Os pedacinhos de bacon cortados, aproximadamente 100 gramas de bacon cortados, que vamos também adicionar ao nosso refogado, depois de estar todo bem apuradinho, que vai dar um gosto ao nosso coelho, e espetacular! é, e ficaremos, então, com um coelho a caçador, de qualidade! Aguarde, para continuação, da vacilação dos nossos frutos, e até já! Agora, com o nosso refogado, já muito bem apurado, e o bacon também já, bem frito, adicionamos o coelho, que esteve em marinada, pelo menos 12 horinhas, e, ao passo seguinte, vamos adicionar esta marinada, que restou, no nosso coelho, e deixar, cozinhar, cerca de, 20 minutinhos, se necessário for, acrescentar, um pouquinho de água, até já então! e o nosso coelho a caçador, ficou pronto, já provei, está muito saboroso, bem condimentado, e muito apetitoso, como veem, fácil de fazer, muito fácil de cozinhar, e agora, vamos saborear, eis este, o nosso resultado final, obrigado por ter ficado connosco, e até, no próximo vídeo! Tchau!